Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Pois é, nossa, a gente nem deu tempo de se conhecer direito, né? Bom, mas olha aí, pessoal, hoje eu tô colocando aqui uma primeira das nossas aulinhas aqui, onde nós vamos abordar o nosso livro didático, beleza? Então, essa primeira aula vem do capítulo 1, né, eletricidade, onde a gente vai cobrindo devagarinho, né, tudo, pra vocês entenderem direitinho, né, sem atropelar conteúdo, beleza? Então, galerinha, se ajeita aí na cadeira, prepara o material de estudo, a água e vem comigo. Ok, turma, começando aqui, carga elétrica, que nós vamos representar pela letra Q maiúsculo. Ok, o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Calma, vamos lá, uma coisinha de cada vez. Carga elétrica é uma propriedade, ou seja, já é algo intrínseco, já é algo, já é uma característica, uma propriedade que a própria partícula tem por existir, né? Existe a partícula e ela vai ter carga, né? Ok. Partículas elementares que compõem o átomo. Então, vamos lá, o que é átomo? Pessoal, átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Ou seja, qualquer corpo que existe aí ao seu redor, inclusive você, você é feito de massa, ou seja, você é feito de matéria. Em outras palavras, você é composto pelo quê? Um conjunto de átomos. E os átomos são constituídos de quê? São constituídos de partículas elementares, né? E quais partículas são essas? O próton, o nêutron e o elétron, né? Sendo que próton e nêutron ficam aglomeradas no núcleo e o elétron fica circulando ao redor, orbitando o núcleo. Dá uma olhadinha aqui na figura no próximo slide. Olha só, galera, isso é um átomo, né? Temos o núcleo, né? Onde temos o nêutron, os prótons e ao redor nós temos o orbitando, temos o elétron. E, pessoal, lembra que eu falei ali atrás? As partículas têm a propriedade, ou seja, essa carga, né? Pois bem, qual carga que essas partículas terão? O próton terá carga positiva, o elétron terá carga negativa e o nêutron, como o próprio nome diz, é neutro, né? Ou seja, não tem carga. Por isso que na figura o nêutron está ali, ó, são as bolinhas verdes, sem indicação nenhuma, né? Ou seja, sem carga, carga zero, ok? Elétrons são negativos e prótons são positivos. Ok, pessoal. E essas cargas, né, essas partículas que têm carga, elas terão algumas propriedades, né? A gente vai estudar uma aqui, né? Que, assim, que é o princípio da atração e repulsão. E no que consiste esse princípio, né? Esse fenômeno? Esse princípio sempre vai acontecer quando você aproxima cargas, né? Você aproxima elétrons, você vai aproximar essas cargas, né? Pode ser duas, três, quatro, enfim, não importa. No mínimo duas. Ao você aproximar elas, o que vai acontecer? Vai surgir uma força, né? Que nós chamamos aqui de força elétrica. Que está aqui representada na figurinha aqui embaixo por FE, né? Aí o que acontece? Essa força, ela vai depender dos sinais das cargas, né? Então ela pode ser de dois jeitos. Pode surgir entre as cargas uma força de atração, né? O que consiste a força de atração? Uma força de aproximação. Sempre quando você aproximar cargas de sinais opostos, essas forças vão apontar uma em direção à outra. Olha como mostra a figura aqui embaixo, ó. Eu tenho a carga Q1 positiva e eu tenho a carga Q2 negativa. E estão na distância D, né? Aí o que acontece? Vai surgir entre eles uma força elétrica de atração, ou seja, se você soltar eles, a tendência deles é o quê? Ir um em direção ao outro, né? Um exemplo que você pode fazer aí na sua casa, se você tiver imã de geladeira, é a mesma coisa. Você pega o imã e vai aproximando da porta da geladeira. Você vai sentir o quê? O imã ser atraído para a porta. Ou seja, está tendo ali uma força de atração. Tudo bem, assim, não é a mesma coisa. Tipo assim, é uma força elétrica que está ali? Não, não é, mas eu quero que você pegue a ideia, tá? Isso aí é outro conteúdo, mas eu estou dando esse exemplo só para você visualizar. Tá bom? Então, ou seja, quando você aproxima a carga de sinais opostos, vai surgir uma força de atração. Agora, quando você aproxima a carga de sinais iguais, ou seja, positiva, positiva, ou negativa, negativa, vai surgir uma força elétrica de repulsão. Ou seja, elas vão querer se afastar uma da outra, tá? Olha aqui a figurinha. Eu tenho a carga Q1, positiva, Q2, positiva. E aqui embaixo, Q1 negativa, Q2 negativa. Há uma distância D. O que acontece? Vai surgir entre elas uma força de repulsão. Ou seja, sinais iguais não gostam de ficar próximos. Ou seja, eles vão querer se afastar o máximo possível um do outro. E, pessoal, essa força, né, que é a observação, essa força elétrica vai depender da distância. Como assim? Quanto mais próxima as cargas estiverem uma da outra, mais intensa será a força elétrica, né? A força de atração ou repulsão, dependendo dos sinais. Pois bem, olha só. Eu tenho aqui a figura 1, 2, 3. Que, olha só. Que força é essa que está aqui? São uma força de repulsão. Ou seja, as cargas têm o mesmo sinal. Repara, na figura 1, eu estou a uma distância D, igual à figura de cima. Ou seja, eu vou ter uma força F apontando para cada lado. Agora, eu estou aumentando a distância entre as cargas. Se eu aumento a distância entre as cargas, essa força de repulsão vai diminuir, será mais fraca. Ao invés de ser F, agora é F sobre 4. Quer colocar números? Então, pensa assim, a força F vale... A força F vale... Sei lá, qual eu penso o número aí? Sei lá, vale 20. Agora, 20 sobre 4 vale 5. Então, pessoal, quanto? E aqui, agora tem uma distância 3D. Ou seja, 3 vezes maior. Então, agora a força é o quê? F sobre 9. Ou seja, ainda mais fraca. Então, galerinha, é o seguinte. Você tem cargas próximas uma da outra. Se forem sinais opostos, vai surgir uma força de atração. Sinais iguais, vai surgir uma força de repulsão. E essa força, seja de atração ou repulsão, depende da distância. Ou seja, quanto mais próximas as cargas estiverem uma da outra, mais intensa, ou seja, mais forte será a força. Beleza? E quanto mais afastado você estiver, mais fraca será a força. Vamos fazer um exemplo aqui, uma analogia? Eu não acabei de falar do ímã de geladeira? Pois bem, pega esse ímã de geladeira e fica a 5 passos da porta. Você não vai sentir o quê? Você não vai sentir nada, né? Aí você vai aproximando, 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 até você ficar uma distância assim, uma distância pequena da porta. Aí você vai sentir o quê? Você vai sentir o ímã começar a ser o quê? Atraído para a porta da geladeira. Ou seja, tá vendo? Quanto mais afastado você estiver, mais fraca é a força. E quanto mais perto você estiver, mais intensa será. Belezinha, pessoal? Então vamos seguir. Galerinha, agora vamos estudar os processos de eletrização. Vamos lá. A gente sabe que, ok, as partículas têm carga, né? Que é uma propriedade da própria partícula. Mas tem como nós carregarmos um corpo? Por exemplo, aí na sua mesa, por exemplo, você tem... Pega um objeto qualquer. Por exemplo, a sua caneta, a sua borracha, né? É possível você carregar esse corpo? Ou seja, você dar carga para ele? Sim, é possível. Através de um processo de eletrização. E é isso que a gente vai ver agora. Mas antes de qualquer coisa, o que significa eletrização, né? Vamos lá. A gente considera que um corpo é neutro se o número de prótons que ele tiver for igual ao número de elétrons. Porque o que vai acontecer? A carga positiva, que é o próton, e a carga negativa, o elétron, eles vão o quê? Se neutralizar, né? Um vai anular o outro. Se a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, resultado? Tudo ali fica neutralizado e o corpo fica neutro. Pois bem. E tem como você alterar esse número? Sim, né? Ou seja, você é capaz de fazer com que esse corpo perca ou ganhe elétrons, né? Ou seja, você altera o número de elétrons do corpo. E pessoal, abrindo um parênteses aqui, importantíssimo. É sempre perde ou ganha elétrons. Tá? Não é próton, ok? O próton está dentro do núcleo. Se você fala que o próton está saindo de um corpo para o outro, você está mudando toda a estrutura do átomo, né? Tá entendendo? É como se... Vamos pensar o seguinte. Você é... Assim, vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui para ficar fácil a visualização para vocês. Já não falamos aqui que o seu corpo é feito de átomos, né? Pense, imagina o seguinte. Que devido a um processo, um pedaço de você sai. Ou seja, você falar que é o próton que está se movendo de um corpo para o outro, é como se fosse isso. Você está ali, aí um pedaço do seu corpo sai de você. Ficou... Deu pra... Ou seja, é impossível, é estranho, né? Então, galera, é sempre elétrons. Um corpo vai ganhar ou perder elétrons. E aí o que acontece? O número de prótons e elétrons é alterado. E quando não é mais igual, esse corpo a gente chama agora eletrizado. Fica eletrizado. E aí, como ele pode ganhar ou perder elétrons, ele pode ficar carregado de dois jeitos. O primeiro é positivamente carregado. Ou seja, o que isso significa? Significa que o corpo perdeu elétrons. Ou seja, se ele está positivamente carregado, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E o corpo pode ficar negativamente carregado. Ou seja, significa que o corpo ganhou elétrons. Ou seja, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Ok, galerinha? Então, pessoal, olha aqui a figura que está aqui no próximo slide para vocês verem como que isso acontece. Ok, galerinha. Eu tenho aqui três figurinhas. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. O primeiro aqui é a figura de um corpo neutro. O que eu falei agora há pouco? Um corpo é considerado neutro se o número de prótons for igual ao número de elétrons. Em outras palavras, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Pois bem, olha só. Então, se você contar, você tem cinco cargas positivas e cinco cargas negativas. Uma positiva está anulando a outra negativa. Ou seja, tudo ali é anulado e o corpo é considerado neutro. Pois bem, agora a segunda figura. Esse corpo está ganhando elétrons. Se você for contar, agora nós temos cinco cargas positivas e sete cargas negativas. Ou seja, o número de elétrons é maior que o número de prótons. O corpo está negativamente carregado. E a terceira e última, o corpo está perdendo elétrons. Se você for contar, agora nós temos cinco cargas positivas e três cargas negativas. Então, como o número de prótons ou cargas positivas é maior que o número de elétrons ou cargas negativas, o corpo está positivamente carregado. Beleza, gente? Pois bem, aí a pergunta que você deve estar se fazendo. Ok, Igor, legal, entendi o que significa isso. Mas como que isso acontece? Como que a gente pode fazer com que um corpo ganhe ou perca elétrons? Quais processos eu posso fazer? Então, vem comigo que a gente vai estudar um por um agora. Ok, o primeiro processo é o eletrização por atrito. Como que isso funciona? É quando você vai esfregar ou atritar corpos de materiais diferentes. Então, olha só, aqui a figurinha. Eu tenho lã e vidro e eu tenho resina e lã. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois corpos diferentes e vai o quê? Esfregar um no outro, né? E aí, o que vai acontecer? Um desses materiais vai perder elétrons e, consequentemente, o outro vai ganhar elétrons. Olha só. Na figura da esquerda, eu tenho vidro e lã. Ao você atritar os dois, o que vai acontecer? Olha a setinha aqui, que é a setinha de movimentação dos elétrons, das cargas negativas. Nunca será das positivas, hein? Não esqueçam isso. Os elétrons estão passando do vidro para a lã. Então, se o vidro está perdendo elétrons, ele fica, isso aí, gente, brilhante, positivamente carregado. E se a lã está recebendo esses elétrons, fica negativamente carregado. Agora, olha a outra. Eu tenho resina e lã. Ao esfregar os dois, agora é a lã que está dando elétrons para a resina. Ou seja, a lã está positivamente carregada e a resina negativamente carregada. Ué, Igor, mas se a lã pode ficar positiva ou negativa dependendo do material que você está usando, que você está usando, como que eu vou saber? Como é que eu vou saber como que o material vai ficar positivo ou negativo? Para isso, galera, vocês não precisam se preocupar, porque os cientistas já fizeram tudo isso para você. Olha aqui. Você vai consultar a série triboelétrica. Caramba, o que é isso, Igor? Nada mais é que uma tabelinha onde... Está vendo todos os materiais que estão listados aqui? Olha aqui. Temos o vidro, assim, de cima para baixo. Pele humana, couro, aí você vê... Aí você descendo. Temos aqui o vidro liso, temos a lã e lá embaixo temos o poliéster. O poliéster é um tipo de resina, então vamos considerar esses três materiais como os da nossa figura anterior. Então, como que essa série funciona? Funciona da seguinte forma, pessoal. Você vai pegar dois materiais dessa tabela. Aquele material que estiver mais próximo do sentido positivo, significa que aquele material ficará positivamente carregado. Enquanto o outro, que estará mais próximo do negativo, ficará negativamente carregado. Olha só, na figura do slide anterior, temos, no primeiro caso, vidro e lã. Olha só, de cima para baixo, ó. Temos aqui na quarta linha, vidro liso. Aí na quinta, sexta, na sétima, nós temos a lã. Então, quem está mais próximo do sentido positivo? O vidro. Então, o vidro, quando você atritar, esfregar vidro e lã, o vidro sempre vai ficar positivamente carregado, enquanto a lã vai ficar negativamente carregada. Agora, eu vou atritar lã e resina. Ou seja, olhando a tabela, vou atritar lã e poliéster. A lã está aqui em cima e se você for descendo, o poliéster está aqui, ó. Né? Embaixo aqui da borracha dura. Então, vamos lá. Entre lã e o poliéster, qual está mais próximo do sentido positivo da tabela? A lã? Então, sempre que você atritar lã e poliéster, a lã vai ficar sempre positivamente carregada, enquanto o poliéster sempre ficará negativamente carregado. Beleza, galera? Só isso. Ah, Igor, eu preciso decorar essa tabela? De jeito nenhum, tá? Como eu disse, os cientistas já fizeram isso pra você. Se porventura isso cair em algum exercício, seja de avaliação, ou mesmo do livro didático, você vai receber as informações, ou pelo menos um pedaço da tabela, pra poder fazer o exercício. Ok, turma? Então, ó, eletrização por atrito é isso. Vamos partir pra próxima. A segunda dos nossos três processos, eletrização por contato. Como o próprio nome diz, é quando você vai pegar um corpo eletrizado e colocar em contato com outro corpo, seja esse corpo neutro ou carregado, seja positivo ou negativo, não importa. Quando você faz esse processo de contato, fique atento com essas duas informações aqui, ó. Primeira, os dois corpos vão ficar carregados com cargas de mesmo sinal. Ou seja, se você tem... Olha só, vamos olhar aqui pra figura 1. Tá aqui, ó, figura 1. Você tem o corpo A negativamente carregado e o corpo B está neutro. Você... Aí, vamos lá, figura B. Você vai colocar os dois corpos em contato. O que vai acontecer? O corpo A vai ceder elétrons pro corpo B. E aí, o que acontece? Você aproxima os dois, faz o contato e depois você separa eles novamente, que é o que nós temos na figura C. E aí, o que nós temos? O corpo A continua negativamente carregado e o corpo B, que era neutro, agora está negativamente carregado. Ou seja, ó, o corpo A e o corpo B, após o contato, ficaram o quê? Negativamente carregados. Ou seja, cargas de mesmo sinal. Mas, não com a mesma quantidade. Ó, se você for contar... Vamos lá, olha aqui, ó. Conta comigo. O corpo A tem 3, 6, 8, né? Vamos considerar que tem 8. E o corpo B tem quanto? Tem 4. Ou seja, olha só. As cargas, embora sejam do mesmo sinal, não têm a mesma quantidade. Isso só vai acontecer se os corpos forem idênticos. Ok? Vamos ver aqui outros exemplos. Olha só. A figura 2, eu tenho agora um corpo positivamente carregado e o corpo B neutro. Aí, olha lá, na figura B, eu coloco os dois em contato. Aí, lembra? Que carga mesmo que passa de um para o outro? Isso aí, os elétrons. Então, o que vai acontecer? Elétrons que estão no corpo B vão sair do corpo B em direção ao corpo A. E, sendo assim, o corpo B que estava neutro perdeu elétrons, ficou positivamente carregado. Corpo A e B ficaram positivamente carregados. Agora, e a terceira e última aqui? Corpo A neutro, corpo B negativamente carregado. Só que, olha só, os corpos A e B são idênticos. São do mesmo tamanho. Ao você efetuar o contato e separar, olha só, ambos ficarão com, além de estarem com o mesmo sinal, ambos ficaram negativamente carregados, também têm o mesmo valor. Ou seja, por exemplo, tem 10 aqui, 10 do outro. Tá bom? Então, galera, contato é apenas isso. Vamos partir aqui para a eletrização por indução. Que é o nosso último processo de eletrização. Esse é o único processo que vai ocorrer à distância. Ou seja, você não vai esfregar os corpos, você não vai colocar eles em contato. Só de eles estarem próximos, vai ocorrer a eletrização. E como que isso vai funcionar? Vamos lá, você vai ter dois corpos. Um corpo eletrizado, que nós vamos chamar de indutor, e o outro corpo que vai sofrer a indução. Esse corpo que vai sofrer a indução, nós chamamos de induzido. E esse corpo induzido, ele pode ser neutro ou carregado. Beleza? Então, olha só, como funciona? Primeira coisa que você vai fazer, colocar eles próximos um do outro. Aí, olha só, o corpo indutor, ele é positivamente carregado. Então, o outro corpo, como que vai ficar? Os elétrons, lembra que eu falei? Cargas de sinais opostos se atraem, vai surgir uma força de atração. Então, os elétrons do corpo induzido vão o quê? Se aglomerar, se juntar na região mais próxima possível do corpo indutor. Criando ali uma região negativamente carregada. Só que, olha só, se ficar desse jeito que está na figura, nós teremos um problema. Você vai conseguir carregar o corpo, o corpo induzido está ali, carregado agora. Você conseguiu criar uma região ali negativamente carregada. Só que, o que acontece se você levar o indutor embora? O corpo induzido vai o quê? Voltar à sua configuração original. Ou seja, ele deixa de ficar carregado do jeito que você quer. E isso é um problema. Porque você não quer deixar um corpo indutor ali, colado, né? Tipo, do lado do induzido o tempo inteiro, né? Então, se você levar o indutor embora, volta à configuração original. Então, o que eu faço? Você vai ter que fazer o aterramento. Aí, galera, só abrindo parênteses, o que é o aterramento? É quando você conecta um fio condutor na terra. Pois bem, olha só, nós temos um corpo induzido. Olha só, cargas positivas ficaram aglomeradas de um lado, cargas negativas ficaram aglomeradas do outro lado, né? Essa figura é igual à da anterior? Não, não, isso aqui é uma figura geral que eu peguei só para exemplificar o que está acontecendo. Você vai conectar esse fio à terra. Pois bem, se você criou uma região negativamente carregada aqui à direita, né? O que acontece? Lembra que nós falamos que cargas de sinais opostos se repetem? Então, o que acaba acontecendo? Os elétrons ali, eles estão o quê? Muito próximos, ou seja, a força de repulsão é muito intensa. Então, ou seja, eles querem sair dali o mais rápido possível, né? Tipo assim, eles estão... Assim, a força é muito grande. Ao você conectar um fio à terra, a terra é como se fosse uma fonte, né? Tipo, a terra vai receber elétrons ou doar elétrons, dependendo da configuração. Esses elétrons, eles estão aqui, ó. Uma força de repulsão intensa. Ao você conectar esse fio à terra, esses elétrons vão o quê? Encontrar um caminho por onde vão sair, né? Desse corpo. Então, a terra vai receber esses elétrons, né? E aí, o que acaba acontecendo? Você vai recebendo esses elétrons em excesso, né? Que tipo, essa força, né? Que essa força de repulsão está expulsando, né? E aí, o corpo fica... O corpo aqui do nosso exemplo fica com uma região, né? Fica com um número de cargas negativas inferior à positiva. Então, galera, é isso que nós vamos fazer no induzido. Vamos conectar um fio que está conectado à terra no corpo induzido. Vamos lá. Olha aí, ó. Temos o corpo indutor positivo aqui à direita e o corpo induzido, né? E aí, olha só. Nós temos uma aglomeração de cargas negativas à direita. Consequentemente, à esquerda, temos uma região o quê? Positivamente carregada, né? Ao você fazer o aterramento, essa região positivamente carregada vai o quê? Proporcionar uma força de atração. Então, a Terra vai o quê? Enviar elétrons, né? Para este corpo. De forma a neutralizar essa região positiva. Ok. Aí, a Terra vai mandando esses elétrons até ficar uma configuração como está na figura aqui de baixo. Aí, o que você vai fazer? Pensa o seguinte, pessoal. O que acontece se, do jeito que eu estou agora, eu afastar o indutor? Ou seja, eu levei o indutor embora do jeito que, desse último jeito que eu deixei. Ué, eu não estou agora com excesso de cargas negativas no corpo, no induzido? É o que eu acabei de falar. Você vai ter uma grande força de repulsão ali, e como esse fio está conectado à Terra, os mesmos elétrons, né? Os elétrons que antes foram da Terra para o corpo, agora vão fazer o processo inverso. Vão sair do corpo para a Terra, e o corpo induzido volta ao estado original, né? E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer agora é isso que está na figura de baixo. Você vai cortar esse fio condutor, né? Esse fio ligado à Terra, ainda com o corpo indutor próximo, né? Pois bem, você fez isso, ainda na presença do indutor, você corta o fio Terra, né? O fio de aterramento. Agora você vai o quê? Separar os corpos. Né? Ou, perdão, afastar os corpos. Separar não, porque eles não estão ligados, né? Pois bem, você vai afastar os corpos. Pronto, agora você pode pegar o indutor e levar embora. Por quê? Porque o corpo induzido, olha lá, agora ele está o quê? Negativamente carregado, ó. Só contar, você não consegue enxergar que a quantidade de cargas negativas são maiores que as positivas? Então o corpo ficou o quê? Negativamente carregado. E isso é outra característica, galera. O induzido sempre ficará carregado com a carga oposta ao do indutor. Ah, Igor, então quer dizer que se o meu indutor fosse negativamente carregado, o meu induzido seria positivamente carregado? Exatamente, aluno atento? Perfeito. E agora sim, ó. Pronto, você tem o seu corpo carregado. Você não precisa mais de um indutor próximo. Você pode levar o indutor embora e deixar o seu corpo carregado. Olha aí. Você carregou um corpo sem tocar, sem esfregar nele. Beleza, turma? Então, galerinha, ó. A aula de hoje fica por aqui. E deixa eu passar os exercícios pra vocês. Turma, esses exercícios aqui estão no nosso livro didático, tá? Exercícios da página 12, 13 e 14. Exercícios números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Galera, vocês acompanhando o livro didático, vocês vão ver que tem partes de fórmula, tem exercício de conta, né? E eu não passei nada disso pra vocês, né? Eu simplesmente pulei essa parte. E, pessoal, por que eu fiz isso? Eu fiz isso de forma proposital. Porque a gente ainda tá conhecendo esse conteúdo, né? Vocês ainda não, assim, vocês ainda não tiveram uma base, uma base, assim, que eu possa pedir cálculos e tudo, assim, um raciocínio, assim, mais elaborado, né? Assim, como, por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei no nosso primeiro dia de aula, que esse conteúdo aqui de eletricidade, vocês só vão ver no terceiro ano do ensino médio. Então, ou seja, tem ainda muito chão pela frente. Então, assim, eu não acho sensato eu cobrar de vocês, assim, contas que a turma do terceiro ano faz. Então, eu vou focar com vocês mais teoria, mais raciocínio lógico, tá? Então, é... Ah, mas, professor, eu posso fazer exercício de conta? Eu posso estudar aqui as fórmulas por conta própria e tudo? Fica à vontade. Se você tiver dúvida sobre isso, pode perguntar também. Eu vou ter o maior prazer de responder. Mas, é... Aqui eu tô fazendo um estudo introdutório, tá bom? Então, galera, foquem aí, entendam o raciocínio, tá? Porque se chegar o momento de vocês fazerem conta, vocês precisam estar muito bem basados nisso aqui. Belezinha? Bom, galerinha, sem mais delongas, que o vídeo já tá ficando bem grande. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Bons estudos e qualquer dúvida, Google Sala de Aula, só manda a mensagem lá. Joinha? Bom, pessoal, um prazer aí de novo. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.